Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero falar aqui de umas notícias, né, bem interessantes pra vocês, recomendadas pelo Isaac, pelo Marlon e pelo Kamikazem lá no nosso Discord. E nós vamos falar aqui sobre o Veidavan e sobre como defender a indústria nacional é a maior falácia que vocês estão ouvindo aqui nessas últimas semanas. Nós vamos ver aqui Veidavan defendendo a taxação, nós vamos aqui ver Deputado defendendo a taxação e nós vamos descobrir quem são os financiadores desses deputados. Então, se preparem pra ficar P da vida nesse vídeo de hoje. Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall, que é a melhor maneira de vocês ajudarem aqui o canal é comprando chaves do Windows e do Office pelos links, utilizando aí o nosso cupom chamado PAPA. Eu vou deixar o link deles aí, aqui embaixo e tudo mais, e vamos ver o ad deles e a gente já vai ver a notícia, tá? Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente, que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé, que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Então, olha só, a gente tem aqui. Dá uma olhada, dá uma olhada no que esse cara tá falando, dá uma olhada. Sejamos homens e mulheres, e homens e mulheres, nós somos 81 senadores que governam 220 milhões de brasileiros. Tomemos a, tomemos a solução, uma postura de estadistas, imposto, imposto esse que paga o nosso salário. É isso que nós vamos votar? Com certeza não, senhor presidente. Tu viu? Esse cara fez esse discurso pra falar que a gente tem que, né, a gente vive do dinheiro extraído da classe produtiva da sociedade, entregue pra gente, né? Então, a gente precisa taxar a blusinha. Aí, a gente vai lá, vamos lá. Vamos ver o que o véi Davan falou agora. Porque o véi Davan, bolsonarista, conservador, Deus, pátria, família e dedo no cu. Vamos ver o que o véi Davan falou. Senadores e senadoras do nosso país, foi aprovado na Câmara dos Deputados, e agora está nas suas mãos, o projeto de lei 914, que revoga a isenção de imposto de importação nas compras de até 250 reais. Senadores, cuidado com as falsas narrativas pregadas por estas plataformas que financiam influenciadores nas redes sociais. Olha só, então ele está falando assim, cuidado, senadores, deputados, cuidado. Porque essas plataformas, elas financiam influenciadores. Eu, eu fiz um vídeo no microfone da FIFINI, eu ganhei mais de 10 mil reais da FIFINI, sabia? Eu vi de mais de mil microfones pelo meu link comissionado. Então, tipo assim, me influencia? Claro que me influencia. Fiz um vídeo de um produto que eu achei muito bom, de um produto que eu acredito, de um produto que muita gente comprou, acharam legal pra caralho. Realmente, eu fui financiado indiretamente com o meu trabalho, ganhei link comissionado. E nós temos hoje, dentro do Brasil, dezenas, centenas, milhares de pessoas que fazem exatamente esse trabalho. Eles estão fazendo vídeos, eles estão fazendo propaganda de produtos da China e ganhando comissão. Show de bola. E o velho da van está falando, cuidado, cuidado com os influenciadores que são patrocinados pelas plataformas. E vai vir um plot twist, vai vir um plot twist, segura aí. Salvem nossa economia, nossas empresas e os empregos dos brasileiros. Vote a favor da PL 914. Conto com seu apoio. Obrigado e um abraço do Luciano da van. Velho maldito. Filho de um... E é isso que eu acho foda. Porque eu sempre critiquei esse velho. Não vem aqui no meu canal, não. Eu sempre critiquei esse velho. Eu sempre critiquei esse maluco aqui e falar pra vocês. E isso que eu acho uma insanidade, um retardo mental. Ah, já que o velho é bolsonarista, o velho da van é bolsonarista. Então, tudo que ele faz é do bem. Tudo que ele faz é amor. Tudo que ele faz é coisa legal. E não é filho da puta. E agora vocês vão descobrir o porquê. E agora vocês vão descobrir o porquê. Lembra desse carinha aqui? Lembra desse carinha aqui? Que tá ali falando, ó, é isso aí. Nós vivemos desse dinheiro. Nós temos que taxar, porque esse dinheiro é bom. Quem foi o maior doador pro tal do George Safe? Que é aquele cara aqui. Que é esse cara aqui. Quem foi um dos maiores doadores pra ele? O maior doador foi o Luciano Hang. O velho da van. Olha se não é uma coincidência. Então, quando o velho da van vem aqui e fala assim, cuidado, senadores, com as plataformas que estão comprando influenciadores, mas com empresários comprando políticos, aí não tem problema. Quando empresários colocam dinheiro na mão de políticos pra fazer campanha, pra aprovar as coisas que eles querem, aí não tem problema. velho, filho, velho maldito. Mas eu não coloco um centavo na van nem que minha vida depender dessa merda. Nem na van, nem na Magazine Luiza. Qualquer empresário que se preze, que não está brigando por menos impostos dentro do Brasil, que não está brigando contra o Estado, é meu inimigo pessoal. Não quero saber quantos funcionários tem, não quero saber quantos helicópteros tem, não quero saber quantas carretas de alimento veio pro Rio Grande do Sul. Eu não quero saber nada disso. Eu não quero saber nada disso. Filho da puta é filho da puta. Ponto final. E aí nós temos aqui, ó. E aí nós temos a máscara patriota. A máscara patriota foi feita onde? Diz pra mim. A máscara patriota foi feita onde, meus queridões? Diz aí pra mim. A máscara patriota foi feita na indústria nacional? Olha que legal. A máscara patriota foi feita onde? Quantos empregos gerou aqui no Brasil pra fazer aqui, pra arrumar a indústria nacional? Foi feita onde? Ah, daí a máscara patriota. Pera aí. Aí a máscara patriota, né? Ela é patriota, mas ela... Mas veja bem, entenda. Então vocês estão entendendo que quando empresários compram políticos pra aprovar leis que beneficiam os políticos, isso aqui é chamado metacapitalismo, que eu já falei pra vocês, já fiz vídeo falando pra vocês isso. Nós já fizemos vídeos aqui falando que a Magazine Luiza, a Luiza Trajano, faz exatamente a mesma coisa. Eles criam dificuldades na indústria nacional pra não ter outros competidores. Eles podem fazer o que eles bem entender e aí eles trazem o produtinho da China e vendem com markup de 300%. Então, tipo assim, o velho Davão é um patriota, ajudou o Rio Grande do Sul, fez um monte de coisa boa, fez. Mas isso não deixa o cara imune a críticas. Nós precisamos criticar. indiferente se o cara é de esquerda ou se é de direita, se o cara está querendo aprovar ou interferir na aprovação, né? Ah, eu te ajudo aqui, tu me ajuda lá, tu passa isso aqui, eu passo isso aqui pra cá e não sei o quê. Entendam? Nós precisamos ser, nós precisamos atacar essas pessoas, nós precisamos mostrar isso. E aí nós temos um outro exemplo aqui. Olha o suéter, come com botão. Dá uma olhada no suéter, come com botão. Dá uma olhada aqui no suéter. Dá uma olhada aí no suéter. Hã? Quanto que tá? 3, 3, 7. Olha, parece um suéter de qualidade, não parece? Parece um suéter de qualidade. Olha aí. Opa! Pera aí. Pera aí. Mesma foto, mesmo produto, mesma mulher, mas agora está sem o reajuste democrático da democracia puljante. E mesmo se fosse aqui tá 159, 169, não tem o que se ver direito, mesmo se fosse com o valor cheio, ainda é a metade do valor pago no Brasil. Essa é a indústria nacional que a gente precisa defender. Essa é a indústria nacional que a gente precisa defender, meus queridos. Uma indústria que não existe. e deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse produto aqui, processador Core 7, 12700F, comprado com o meu dinheiro pra fazer testes pra vocês. Você sabia que esse produto, ele é industrializado no Brasil? Você sabia que esse produto, ele tem isenções fiscais? E eu vou explicar pra vocês como esse produto não paga impostos dentro do Brasil. E eu vou explicar agora pra vocês. Esse produto, ele vem exatamente assim, ele vem exatamente assim da fábrica, essa aqui acho que foi feito no Vietnã, foi feito em El Salvador, ele foi feito fora do Brasil. Ele vende fora do Brasil pra cá. E ele é industrializado aqui. Como assim, André? Ele é industrializado no Brasil? Sim, ele é industrializado dentro do Brasil. Sabe como que ele é industrializado dentro do Brasil? O filho da puta do fornecedor, e eu sei disso, eu não apenas presenciei isso, como eu vendi milhares desses processadores nos últimos 10 anos. Eu entendo um pouco disso. Esse produto, ele vem exatamente nessa caixinha. O filho da puta do fornecedor, ele literalmente, ele pega um folderzinho, dizendo assim, produto industrializado, industrializado no Brasil, ele coloca aqui em cima da caixinha, ele só coloca, só solta assim, não é nem adesivo, ele só solta um papelzinho aqui, e ele passa um plástico filme em volta, e o produto agora tá exatamente nessa caixinha com um plástico filme em volta, com um adesivo, não é nem adesivo, é só um folderzinho dizendo assim, produto industrializado no Brasil. Quando você troca a embalagem de um produto, você está industrializando o produto dentro do Brasil. eu não estou brincando, meus queridos, é assim que a indústria nacional funciona, esse processadores, eu não vou nem reclamar, porque o preço dos processadores geralmente são muito bons no Brasil, mas é isso que funciona, é assim, eu queria estar brincando pra vocês, eu queria muito falar, chega aqui, não, isso é brincadeira, eu queria muito estar brincando pra vocês, a industrialização de um processador, de qualquer um desses processadores, das dezenas, das milhares, das dezenas de milhares de processadores que eu comprei dentro do Brasil, eles são industrializados dentro do Brasil, passa um plástico em volta, troca a embalagem e ele passa a ser industrializado dentro do Brasil, e aí eles tem benefícios fiscais que você nunca vai ter, entendeu? Mas vamos voltar aqui pra blusinha da gordinha aqui, vamos voltar aqui, e aí nós temos após aprovação da taxa de importação de até 50 dólares e ICMS também pode subir, vocês lembram que eles taxaram em 20% as compras até 50 dólares, mas o ICMS é 17%, o que que eu falei pra vocês nos últimos vídeos? Esse ICMS é 17% temporariamente, muito em breve ele vai pra 20, 22, 25, 30, o quanto eles quiserem, e aí o que acontece? Esse aqui, o ICMS é uma coisa, o ICMS é uma coisa, o imposto de importação é outra coisa, é tudo outra coisa, então é imposto, é ICMS, é taxa, e aqui a gente tem aqui as lojas Renner, que é outra empresa maldita dentro do Brasil, é outra empresa maldita dentro do Brasil, lojas Renner, e aqui tem os CNPJs, aqui tem alguns CNPJs das lojas Renner aqui no Brasil, tem aqui o número deles lá do Uruguai, tem o número deles aqui lá da Argentina, fabricado aonde? Fabricado aonde? Olha, ajudou a indústria nacional, meus queridos, olha como isso ajuda a indústria nacional, um produto que é importado por uma empresa uruguaia, vendido por uma empresa argentina, depois da Argentina vem pro Brasil e é vendido pra vocês aqui com 300% de markup, caralho, aí acontece isso aqui e ninguém acha errado, ninguém acha estranho, um suéter de 337 reais que na verdade o preço dele é 65 pila, não existe indústria nacional, cara, não existe, não existe indústria nacional, seus filhos da puta, não existe, cara, cala a boca, seu merda, seu lixo, tu é um ser humano lixo, se tu acredita na indústria nacional, é porque tu é um lixo de ser humano, cara, não, mas eu conheço uma indústriazinha de merda que tem ali, é, podia ser 10, 20, 30, 50 vezes maior, cara, seu lixo, seu merda, e aqui nós temos a profissão do futuro, receita e polícia federal deflagam operação contra importação ilegal pelo Paraguai, 6 do 6 do 24, galera, agora, 3 dias atrás, contra importação ilegal, porque assim, essa importação aqui, ó, essas importações, essa aqui é importação ilegal, galera, essa aqui é fruto de descaminho, importação ilegal, de onde é civil? Você querer comprar um suéter de 65 pila, aqui, aqui já é importação legal, tem nota fiscal, tem código de defesa do consumidor, tem amor, tem carinho, né, é isso aí, cara, me desculpa se não tem como eu não ficar puto da vida, não tem como eu não ficar puto da vida, e eu vou mostrar pra vocês de novo isso, eu vou mostrar pra vocês de novo, só pra ficar claro, só pra ficar claro, os metacapitalistas podem comprar lixo na China, trazer pra dentro do Brasil e botar 300% do preço, eles podem fazer, o véi da van pode, a Multilaser pode, a Positivo pode, a Magazine Luiza pode, a Multilaser pode, você, não, pera aí, você quer comprar a brusinha? Ah, não, nazista, seu nazista estuprador de girafas, negativo, meu querido, vai comprar dentro do Brasil, vai pagar 337 no casaquinho, é, que a lagosta dá quanto? Quanto é que ganha um deputado? Quanto é que ganha um senador? É, isso aí não é de graça não, meu queridão, isso não é de graça não, seu puto. Porra, faz o L aí, até o próximo vídeo.